Bom dia a todos, boa tarde neste caso, portanto boa tarde se estiverem em Portugal, bom dia se estiverem no Brasil, eu agradeço desde já a vossa participação e o vosso interesse em participar em mais de um dos nossos webinários, desta vez vamos então abordar vários tipos de spreads, isto é bastante importante e nós temos interesse em todos os nossos webinários, temos interesse igualmente nos seminários em informar acima de tudo o mercado português, fazer a informação fluir que o que acontece face aos outros mercados, por exemplo o mercado espanhol ou o mercado inglês e então que a informação também passe a estar disponível em português e sermos mais exigentes e temos noção das nossas escolhas, acima de tudo isso estamos conscientes. Sobre os tipos de spreads, portanto existem vários tipos diferentes de spreads e estes têm influência acima de tudo, portanto vocês devem terem atenção às condições de mercado quando escolhem um tipo de spread, e isto vai influenciar o custo total de negociação e também as estratégias, sobretudo quando as condições de mercado mudam rapidamente ou inesperadamente, usar ordens pendentes é definitivamente uma boa tática para reduzir o risco e evitar perdas dramáticas ou garantir lucros razoáveis. Portanto nós fizemos um estudo em GFD Brokers, nós fizemos um estudo em que utilizamos vários, portanto três tipos de spreads diferentes e aqui vamos também apresentar qual foi o resultado. Quando vocês, portanto negociadores ou portanto pessoas que estão envolvidas na indústria de investimento, quando fazem a opção de um tipo de spread, vocês devem terem atenção isso no momento em que vão começar a negociar, isto porque portanto os dados que vocês vão ter acesso, ou seja, os preços e portanto em questões de comissões também vão obviamente influenciar a vossa negociação e mais tarde a vossa experiência. Neste estudo nós envolvemos então três tipos de spreads, o core spread, ou seja, o spread núcleo da GFD, neste caso os nossos spreads são núcleos, são core spreads, o que significa que vêm exatamente da, portanto são passados diretamente do provedor de liquidez e nós, portanto, cobramos a comissão em separado. Depois existe também a possibilidade, portanto há clientes que preferem o spread all-in, ou seja, com tudo incluído, o spread mais a comissão e também fizemos um teste com o spread all-in de GFD e comparamos também com o spread de um market maker, neste caso tem markup, ou seja, são spreads e a comissão. Portanto, este é o, portanto, aqui é o estudo 1, portanto o rendimento mais elevado da negociação. No nosso exemplo mostramos o efeito cumulativo de três spreads diferentes, como podem ver, os core spreads de GFD em que a comissão é cobrada em separado, portanto o all-in de GFD, que é o que está, portanto, atracejado, azul atracejado, e os spreads do market maker com markup, que são os que estão a vermelho. Portanto, fizemos este estudo para entendermos, então, o desempenho num estilo de negociação intradiário, tendo em consideração a qualidade de execução e as possibilidades de atingir os níveis de stop loss e de take profit. Neste caso, os core spreads da GFD levaram um rendimento mais elevado de negociação, enquanto que o modelo de spread com markup aplicado pela maioria dos nossos concorrentes resulta em picos mais elevados durante as notícias de mercado. Isto poderá completamente destruir uma conta durante um período médio, portanto, num prazo médio, estamos a falar de aproximadamente nove semanas. Em adição, portanto, os core spreads interbancários da GFD melhoram a eficiência de negociação, enquanto ajudam a reduzir os riscos de movimentos de preços adversos e inesperados, como podem ver no gráfico. Além disso, a estabilidade demonstrada do spread, tanto em condições de mercado altamente voláteis ou calmas, leva a uma melhor previsibilidade que tem um impacto muito forte em estratégias em IAs ou noutros algoritmos de negociação automatizada. Por isso, a seleção de um modelo de core spreads de GFD, de forma geral, melhora a performance, portanto, contribui também num crescimento a longo termo no balanço da sua conta, como podem ver no gráfico, e um ROI mais alto, graças à melhor execução e a um maior nível de controle sobre cada posição aberta. Portanto, podem, exatamente o que eu vos estive a mencionar anteriormente, está então aqui. O ROI, portanto, é Return of Investment, ou seja, que é o retorno do investimento. De forma geral, como podem ver no final, os clientes ficam mais satisfeitos. No cenário 1, portanto, aqui, o cliente definiu os níveis de stop loss e take profit numa posição longa, ou seja, numa ordem de compra. Quando o preço se move numa direção favorável, em vários casos, o que importa mais é se o nível de take profit poderia ser alcançado, ou a oportunidade de ganhar dinheiro seria desperdiçada. Neste caso, quando negocia com os core spreads da GFD, o preço bid irá alcançar o nível de take profit mais rapidamente, e estará mais frequentemente próximo de alcançá-lo. Numa situação oposta, ou seja, o movimento de preço inesperado adverso, neste caso demorará mais para o preço bid dos core spreads interbancários de GFD alcançarem o nível de stop loss, e como resultado terá mais probabilidades de beneficiar das potenciais mudanças positivas na direção dos presos, ao contrário de negociar com spreads tudo incluído, com markup, quando o preço bid poderia alcançar o nível de stop loss mais rápido. Exatamente, podem ver aqui, portanto, com os picos, quer no take profit, quer no stop loss. Podem ver, então, essa informação. No cenário 2, neste caso, o cliente definiu ordens de sell limit e buy limit, e, portanto, está relacionado com a linha bid-ask. As ordens de sell buy são acionadas mais rápido quando você é com os core spreads interbancários de GFD. Neste caso, portanto, nós fizemos o estudo com os nodos core spreads, por isso é que eu estou a mencionar várias vezes, portanto, os core spreads de GFD. Aqui podem, então, beneficiar de movimentos de preços bem previstos. Caso contrário, quando negociar com core spreads com tudo incluído, ou seja, com a markup, a linha de bid-ask poderá não acionar a ordem de limite de todo. E isto vai impedir de realizar a sua estratégia tal como planeado, e aí terá um impacto negativo sobre o seu desempenho global devido à perda de oportunidades. Aqui, portanto, o preço bid-ask dos core spreads de GFD. Isto é o cenário, portanto, o cenário 3, em que o cliente define as ordens de sell stop e buy stop. Portanto, aqui o preço bid-ask dos nossos core spreads acionam a ordem de stock mais tarde do que o respectivo preço de bid-ask, portanto, do spread com tudo incluído, ou seja, com markup. Neste caso, fica menos exposto a riscos de movimentos inesperados negativos do mercado, e como resultado, quando negocia com os core spreads interbancários de GFD, a sua performance global é positivamente influenciada. Exatamente como pode ver aqui. Portanto, uma das maneiras mais fáceis, e é melhor, sem dúvida, de testar isso, é abrir várias contas da Emo, portanto, uma connosco com os core spreads, e uma, portanto, com os market makers, que são bastante conhecidos, e fazer um teste. O que eu lhe posso dizer é que, portanto, ao final de algum tempo, deve-te estar isto a médio prazo, só como nós fizemos, foram nove semanas, e aqui terá também uma noção, e isto obviamente também está relacionado mais tarde com também sleep ads, entre outros, tal como nós mencionamos, portanto, no webinário anterior, que foi sobre, portanto, a sua escolha de corretora, quais são os vários tipos e modelos de negócio de corretoras e de agência. Acima de tudo, o que é importante é que esteja informado, e que saiba exatamente como negociar, que estratégias aplicar e tirar benefício disso mesmo. Exatamente, como eu vos mencionei, portanto, estar consciente das diferenças entre todos os tipos de spreads, isto é muito importante. E entender qual o impacto dos spreads na performance global, e o mesmo aplicado em diferentes terminais da MT4. Ao beneficiar com JFT Brokers, portanto, é um benefício constante dos verdadeiros spreads interbancários, isto tem acesso, nós fornecemos ao cliente, mediante pedido, um relatório de negociação, um relatório de transparência pós-negociação. Neste relatório de transparência pós-negociação, o cliente tem acesso às informações, qual foi o provedor de liquidez, ou seja, qual foi o banco, ou não banco, portanto, qual a instituição que executou a ordem do cliente, a que valores com que slippage aqui tem acesso a toda essa informação. Em relação, portanto, às infraestruturas, portanto, para além disso também, negociar então com infraestruturas de, portanto, tecnologias de topo, nós investimos muito em tecnologias, para nós ter mais interesse e faz mais sentido, e é o nosso modelo de negócio, investir em tecnologia do que investir em marketing. É importante que o cliente esteja satisfeito, é importante preocuparmos com a duração de vida do cliente, podemos dizer que um cliente da GFT está connosco há, portanto, 54% dos nossos clientes estão ativos connosco há mais de 3 anos, enquanto que se compararmos com outras corretoras, o normal será, portanto, 3 meses. A execução, portanto, da GFT também é, a execução base é 100% straight through process, significa que a posição é processada diretamente, portanto, fila ou fila, ou seja, as ordens são sempre, a ordem é sempre executada. Também poderá ter acesso, portanto, ao estudo que nós apresentamos aqui, e algumas informações também, portanto, pode ter a ler com mais atenção, que é, portanto, nesta página. Também, nós publicamos, também, portanto, neste caso, fazemos pesquisa e publicamos artigos únicos, quer análise técnica, quer análise fundamental. Tenho acesso aqui, aqui está em inglês, portanto, mas se acederem ao, portanto, ao meu profile do LinkedIn, tenho acesso, então, portanto, a outras páginas em que está disponível, então, em português. Portanto, hoje o webinário foi um pouco mais rápido, geralmente será sempre de meia hora, hoje conseguimos fazê-lo, então, em 15 minutos. Agradeço imenso a vossa participação, e estejam atentos, portanto, ao próximo webinário, que será sobre a nossa plataforma. Vamos abrir a plataforma e mostrar exatamente, portanto, algumas das ferramentas, explicar algumas das, portanto, como é que funciona a tecnologia, dar mais informação ao cliente. Se tiverem alguma sugestão ou comentário, até mesmo sobre uma ideia de um webinário, por favor, sintam-se à vontade para me escreverem, portanto, para ser .pirs.jfdgermany.com E estejam, então, atentos aos nossos próximos eventos e seminários e webinários, também, através da nossa página www.jfdbrokers.com Agradeço imenso a vossa atenção e desejo-vos a continuação de um bom dia. . 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 Obrigado.